Vamos agora ao vivo para a Câmara Municipal, porque hoje é o primeiro dia de sessão após o recesso. Quem está por lá é a Ana Cristina Santos. Bom dia. Olá, Isael. Olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária. A primeira sessão deste segundo semestre, os vereadores retornando aos trabalhos legislativos nesta terça-feira, depois do recesso do meio do ano. Eles ficaram 15 dias em recesso e agora então retomam as atividades. E durante a sessão de hoje, vários assuntos foram debatidos em relação a projetos. Apenas um foi aprovado, é o que se refere à questão da aprovação de contas da administração municipal referente ao ano de 2019. Porque o Tribunal de Contas do Estado encaminhou a prestação de contas com algumas ressalvas. Mas a Câmara Municipal aprovou a prestação de contas referente ao ano de 2019, mesmo com essas ressalvas. E durante a sessão, outros assuntos foram debatidos, outras indicações apresentadas, como por exemplo, um dos assuntos bastante comentado na sessão de hoje foi referente à violência doméstica em Três Lagoas. Nós estamos no mês de agosto, que é o agosto lilás, é um mês voltado para se falar bastante nesta questão da violência doméstica. E foi um dos assuntos que, principalmente as vereadoras, usaram a tribuna para poder comentar, para falar da importância de se combater a violência doméstica, de se investir cada vez mais em ferramentas para esse combate. Mas ainda durante a sessão de hoje também, foi cobrada a instalação de uma passarela sobre a rotatória da BR-158 com a Avenida Filinto Miller e a Avenida Jamil Jorge Salomão. Na rotatória ali de acesso para o shopping, para o balneário, foi cobrado para que seja melhorada, inclusive, a iluminação pública ali no local e uma passarela diante da quantidade de acidentes que tem acontecido ali, ciclistas com dificuldade para atravessar esta rodovia, bem como os pedestres. Então, é um assunto que, há um bom tempo, a Câmara já tem cobrado do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, para que se faça uma melhoria nesta rotatória. E aí, na sessão de hoje ainda, foi falado também sobre a questão do cemitério para animais, cuja licitação, inclusive, será aberta hoje, vereadores entendem, né, que a Prefeitura precisa investir no hospital público, ao invés do cemitério municipal. Mas também houve um debate na sessão de hoje entre os dois vereadores, Paulo Verão e Cassiano Maia, o presidente da Câmara, vereador, tudo isso por conta de contas de gestões passadas, enfim. Ano de eleição, ano eleitoral, já é previsto isso, né, bate-boca na sessão, certo tumulto, o vereador fala uma coisa, outro vereador fala outra coisa, né, enfim, ano de eleição, a gente sabe que os ânimos acabam ficando exaltados e a população precisa ficar atenta ao que muitas vezes são colocados na tribuna, enfim. As pessoas precisam se alertar, os eleitores, porque ano de eleição sempre tem polêmica. Tá, Isael, então, um dos principais assuntos debatidos na sessão, a gente fez um resumo aqui, lembrando que logo mais às 19h, as pessoas podem acompanhar a reprise, né, da sessão no TVC, né, aqui pela TVC, e amanhã, claro, no RCN Notícias, a gente traz mais informações a respeito da sessão de hoje. Eu volto aos estúdios com você. E aí E aí